Fala pessoal, aqui sou eu mesmo, Barbeiro Barbosa E você já sabe que é possível sim, transformar um barbeiro em 10 dias, né? Você sabe que a gente já fez esse projeto aqui Mas hoje nós vamos iniciar um novo desafio O desafio de transformar uma mulher em barbeira em 10 dias E eu já quero chamar aqui a Yasmin, que vai ser a nossa desafiante desse novo quadro Seja muito bem-vindo aqui ao canal no YouTube Será que é possível também transformar uma mulher em barbeira em 10 dias? E aí, tá ansiosa? Como é que você tá por esse momento? Ansiosa, é um momento que eu tava esperando muito e eu vou conseguir É isso aí, mano, nunca cortou um cabelo, né? Não manja nada de cabelo Mas nós vamos ter esse desafio aí, vamos levar ela a chegar em alto nível E igual como foi com barbeira em 10 dias, com a barbeira em 10 dias Porque agora já vamos falar com ela como barbeira No último dia ela vai cortar um cabelo aqui no estúdio Barbosa Por isso que nós estamos aqui na barbearia, essa primeira aula E ela vai cortar um cabelo aqui de um cliente, tá? Então o desafio vai ser esse, ela vai completar esses 10 dias E está pronta pra fazer um atendimento top aqui na barbearia E o melhor de tudo, você vai acompanhar toda essa trajetória dela aqui E também nas redes sociais dela, nas minhas redes sociais No Instagram também, que nós vamos deixar tudo aqui na descrição abaixo E hoje já começa a nossa primeira aula, né? Então vamos para a primeira aula, que é a aula de apresentação Vamos apresentar pra ela o que é a barbearia, tá bom? E você já vai pegar um pedacinho também dessa aula Acompanha e vamos lá pra mais esse desafio Pra mais essa websérie Que vai ser fantástico Eu já estou animado aqui E vamos que vamos Tá preparada? Tô Vamos lá! Então pessoal, nessa primeira aula Eu quis começar aqui na barbearia Nós vamos ter muitas aulas aqui na barbearia Pra ela poder sentir essa vibe do que é a barbearia E nessa primeira aula nós vamos focar muito E mostrar o que é a barbearia pra ela Apresentar toda essa profissão Eu percebo que hoje a grande dificuldade de muitos que querem entrar na área O que acabam entrando É entender o que é realmente esse mundo da barbearia E acabam achando que a barbearia é só cortar cabelo e tal E muitos veem só um videozinho no YouTube Já começa a cortar em casa E já tá bom, não quero mais nada Por não entender a visão ampla Das possibilidades desse mundo enorme que é a barbearia hoje A barbearia já tem crescido há um tempo Ela ainda está nessa fase de crescimento Mais uns 2, 3 anos ainda de muito crescimento Então se você aproveitar isso Entendendo esse mundo Você vai conseguir crescer demais E essa aula hoje vai ser pra poder dar um rumo pra ela Pra ela não ficar pensando que Ah, em 10 dias eu vou aprender a cortar cabelo Não, eu quero que você entenda o que é o mundo da barbearia Pra que você já entre nesse mundo E já se veja lá na frente Tipo, ela já vai ter um norte Ela já vai ter uma Roma Já vai ter um sentido pra ela ir Eu sei onde eu quero chegar a partir dessa aula de hoje Eu falo muito isso porque Na minha primeira aula no curso de barbearia iniciante Foi a aula que deu realmente uma direção pra mim Foi a aula que eu tomei a decisão de viver da barbearia Que foi me apresentar da barbearia de tal forma E pra mim ficou claro que era isso que eu queria pra mim E eu determinei no primeiro dia O que eu ia ser na barbearia Falei, eu vou viver disso Então toda aula que eu começo Toda turma que eu começo Todo projeto assim que eu começo A primeira aula eu tento gerar esse mesmo impacto que eu tive Gerar na pessoa pra que a pessoa possa ter essa visão clara E eu espero que também você possa ter essa visão Através dessas pequenas partes Que vai ser soltada aqui dessa aula Beleza? Então vamos lá que vai ser fera Vai ter também um pouquinho de teórica ali Apresentando as máquinas, material, manuseio Vai ter um pouquinho de prática também Pra não ficar aquela aula chata Pra já introduzir isso Mas o mais importante dessa aula É essa parte que eu falei De mostrar esse mundo da barbearia Vem comigo Então é isso Yasmin Vamos lá então começar a nossa primeira aula Eu vi que você tá bem feliz aí E eu tenho uma pergunta pra você Essa pergunta, pra quem tá acompanhando aqui na internet Eu sempre faço essa pergunta Pra todos os alunos quando inicia no primeiro dia de aula Então eu quero que você se veja sincero Eu nem falei pra ela antes essa pergunta É ao vivo mesmo O porquê você quer ser barbeira? Por quê? Porque eu sempre gostei de mexer no cabelo E eu nunca tive a oportunidade de fazer o curso E agora que eu tô fazendo parte da sua equipe Eu quero outro nome na barbeira Top demais Então bacana né É muito importante saber a intenção Por quê? Através da intenção do nosso coração Aí eu consigo até te dar um norte Do caminho que você tem que seguir Então você quer ser barbeira Já mexeu o cabelo Gostou Pra quem não sabe Tem aí 15 dias Yasmin começou aqui na recepção da barbearia Tá? Então começou agora E viu E já viu o que se deseja Eu falei ó Tenho esse projeto Por isso que chamei ela pra esse projeto E então tem tudo aí pra dar certo né Mas a primeira coisa é isso É entender tipo assim O porquê você tá aqui né E quando eu falo o porquê Porque tem que ser bem claro pra você Não pode ser só porque eu quero aprender a mexer com cabelo Ah eu quero fazer o curso Porque eu quero aprender a cortar cabelo Porque senão é algo muito pequeno A tua visão mesmo tem que ser Eu quero mudar de vida com a barbearia Eu quero fazer da barbearia a minha profissão Eu quero fazer da barbearia Tipo assim Mudar a minha realidade Porque quando tu coloca nesse nível A importância de você Entrar nessa profissão de cabeça Às vezes fazer dar certo Você não tá só vendo o corte de cabelo Você tá vendo a tua família Entendeu? Você tá vendo daqui um ano O resultado que você vai ter financeiro na tua conta Você tá vendo tipo assim As possibilidades que você vai poder Tanto ter pra você Como pra quem você ama Então quando você tem essa visão A tua energia em fazer dar certo é muito maior Então é muito importante você entender isso Tipo eu quero tá na barbearia Pra me mudar de vida Pra mim ter uma profissão Pra mim poder né Falar eu tenho uma profissão Em qualquer lugar que eu tiver no Brasil Ou no mundo Eu tenho meu trabalho Eu não preciso correr atrás de trabalho Eu não preciso fazer currículo Sobe uma máquina na minha mão E ó E aí já era É essa a visão E é isso que eu quero já trazer pra você no começo Tá? Então você já decidiu aqui Agora você não quer só porque você gosta de cabelo Você quer fazer o curso por quê? Quero ouvir de você Eu quero fazer o curso Eu quero aprender o corte Eu quero cortar não só cabelo feminino Mas masculino Eu quero mudar de vida É isso que eu quero que eu faço Fala aí Não é isso que você quer? Vou mudar de vida Eu quero não Eu vou mudar É isso aí Então é isso Já decida isso aí Você também que tá vendo esse vídeo Decida fazer na barbearia Essa mudança da sua vida Saber onde eu quero chegar É muito importante O segundo ponto É Você entender o quê? O que eu vou fazer nesse caminho Pra mim poder chegar lá O que Como fazer Como eu vou fazer isso Isso aqui é muito importante Estamos aqui com a lousa improvisada Aqui na barbearia Então você já sabe Onde você quer chegar Como que você vai fazer isso Isso é muito importante É estudando É dominando o corte Só que existem estratégias Que vai fazer com que você Tenha um alcance rápido Entendeu? Em relação a esse objetivo É igual eu Você conhece a minha história Você sabe que em pouco tempo A minha vida mudou Através da barbearia Por quê? Porque eu usei estratégias Nessa parte de como fazer Já no curso de barbeiro Eu resolvi me posicionar diferente O Barbosa Ele não nasceu Depois que eu me tornei fera Cortando o cabelo Ele nasceu Quando eu estava igual a você Fazendo um curso Eu no curso de barbeiro Eu nasci o Barbosa Eu falei Eu preciso me posicionar diferente Eu preciso fazer diferente Então Como fazer? Eu preciso fazer diferente Todo mundo faz a mesma coisa Então eu vou ser diferente E aí foi onde O meu primeiro chapéu Foi o chapéu do meu avô Eu lembro que o meu avô tinha um chapéu Eu não tinha grana Não tinha grana, pessoal Minhas condições eram bem difíceis Mas meu avô tinha um chapéu velhinho E aí eu peguei o chapéu Era de bando o chapéu Eu peguei o chapéu Coloquei na minha cabeça E falei Cara, o chapéu ficou legal Parece que Parece que ou eu sou doido Ou eu sou barbeiro Eu coloquei na minha cabeça Que aquele chapéu ia ser Algo para as pessoas Lembrarem de mim Quem é? Quem cortou teu cabelo? O cara do chapéu E aí Eu tinha já Essa Essa vantagem Essa dádiva de Deus De ter uma barba E aí eu falei Vou deixar minha barba crescer Para poder ser o cara Da barba e do chapéu E o meu sobrenome é Barbosa Para quem não sabe Está vindo agora esse vídeo Meu nome é Felipe Só que no curso eu falei Não, mano Meu nome vai ser Barbosa agora Eu lembro que eu cheguei Na sala de aula E eu falei Professor Professor A partir de hoje Meu nome é Barbosa Aí, rapaziada A partir de hoje Meu nome é Barbosa Todo mundo deu risada Barbosa Engraçado E eu falei Quem me chamar de Felipe Eu não vou atender E quem me chamar de Felipe Eu ficava quieto Até a pessoa falar Barbosa Entendeu? E eu determinei isso Eu vou ser o Barbosa E eu lembro que eu andava O curso era no centro da cidade E eu andava com chapéu E eu andava com chapéu E eu andava com chapéu No centro da cidade Todo mundo caminando pra mim Que se doido aí E aí eu falei Eu vi uns vídeos na internet Algumas fotos Falei Vou começar a usar suspensório Comprei o suspensório Fui pra aula de suspensório Com uma camisa social curta E eu lembro até hoje Eu desci no centro E eu andando no centro Assim, ó Eu andando E todo mundo fazendo assim, ó E aí comentando Olha, olha, olha As pessoas comentando E aí na minha mente assim Tá dando certo, mano Eu tô chamando atenção Tá todo mundo olhando pra mim As pessoas não sabem o que eu faço, né? Mas tá na mente dela O que esse cara faz? O que é esse cara? E eu lembro que na aula Eu impactei já na aula Eu lembro que eu era mais procurado Nos modelos Só pra ter uma visão E além disso A escola começou a me ver diferente Tanto é que quando eu me formei Eu virei professor na escola Através do meu posicionamento Eu comecei em 2016 Em 2017 eu me formei Hoje, em pleno 2022 Eu consegui ser essa referência na barbearia Não só pelo conhecimento que eu busquei Porque tem muita gente que tem conhecimento Que eu tenho Ou até mais Mas não é a referência que eu sou Por quê? Porque não sabe se posicionar Então, é Quando eu falo como fazer É importante você pensar nisso Qual vai ser o seu nome? Vai ser Yasmin? Na barbearia? Qual vai ser o teu nome na barbearia? Qual vai ser a cor do teu cabelo? Entendeu? Rosa Entendeu? Tu gosta de rosa? Rosa é legal Entendeu? Tipo assim É importante isso Cara, eu vou ser conhecido como a barbeira do cabelo rosa Entendeu? Vou usar Meus pentes vai ser rosa Minha luva vai ser rosa São coisas que tipo Marca Principalmente quem tá vendo na internet Mano, é a mina que corta aquela luva rosa Entendeu? Então, tipo assim É muito mais fácil Tu crescer em marketing Em autoridade Como referência Quando você se posiciona desse jeito Então é importante Tu já tem isso Tu vai pensar no teu nome Nós vamos pensar nisso Vai pensar na roupa que tu vai vestir Isso é importante também, pessoal Pensar na roupa Qual roupa que ela vai vestir Claro que cada barbearia tem um uniforme Só que ela pode ter o estilo dela próprio Pra ela se posicionar na internet Então isso é muito importante Pra que você consiga crescer Mas só de pintar o cabelo de rosa Ou uma parte do cabelo Usar uma luva rosa Personalizar a maquininha Tem galera que personaliza a maquininha Deixar suas máquinas rosas Tipo assim É algo que Quebra o padrão Isso chama atenção Isso é marketing Isso é marketing Então que bom que você já tem essa visão E vamos que vamos Isso é muito importante No como fazer Isso é muito importante Pra que você possa desenvolver E aí você decidiu tudo isso Aí tipo assim Eu decidi onde eu quero chegar Eu já sei agora Como que eu vou fazer isso Que é estudando É me dedicando É me posicionando diferente É tendo paciência E o terceiro passo Que é o mais importante Que é o que muita gente Para O terceiro passo é esse aqui Persistir Vou colocar Persistir O terceiro passo é isso É persistir Tem muitas pessoas Que não aguentam esperar Não sabem esperar Trabalha Estuda Só que não tem a paciência De esperar as coisas acontecerem Eu lembro que antes de eu dar certo Zerou a minha conta Acabou meu dinheiro Antes de eu dar certo Na barbearia Eu fui mandar de bola No trabalho Eu tinha 5 meses De seguro-desemprego Então nesses 5 meses Eu estava fazendo o curso Estudando Fazendo o curso fora Falei Vou estudar tudo o que eu posso Para não poder fazer o dar certo Comprei maquinário Só que acabou o dinheiro Acabou as parcelas Do seguro-desemprego Acabou o dinheiro Eu lembro que quando eu zerei Os últimos 13 reais da conta Que foi que eu comprei Uma esfirra com a minha esposa A gente comeu a esfirra E tomou uma coca Chorando ali E agora? Como é que vai ser? Nesse dia Eu olhei para a minha esposa E falei assim Vai dar certo Nós vamos continuar Vai dar certo Então persistir É o mais importante Nós estamos falando De 10 dias só Só que a tua trajetória Não vai ser só em 10 dias 10 dias vai ser para você Estartar Poxa, agora eu sou barbeira Mas é uma trajetória também Até você conseguir Fazer dar certo Até você conseguir Ter um sucesso Na barbearia Você conseguir Uma cartela de clientes Tá bom? Então você tem que decidir isso Eu vou persistir Por que eu vou persistir? Porque eu sei onde eu quero chegar E eu já sei como fazer Então tipo Eu só tenho que persistir Tem uma frase Isso é uma frase até bíblica Que fala muito Que O que o homem plantar Certamente ele colherá Então tipo assim A colheita É algo que Que vai acontecer O que tu fazer hoje Tu vai colher amanhã Agora O que tu planta hoje É opcional Então tu pode escolher hoje Eu vou plantar o que? Investir na barbearia Investir em conhecimento E aí tem que ter paciência Tem que ter paciência Para essa colheita vir Então você que está assistindo Talvez você já desistiu Porque você não teve persistência Você desistiu Porque você nem sabia Onde que iria chegar Então E quem está começando também Entenda isso Decida onde quer chegar Decida como você vai fazer isso E persista Eu persisti Tu acha que foi fácil? Não foi fácil para mim Principalmente quando eu inaugurei A barbearia também Depois Tive que ficar sete meses Sem folgar nenhum dia De domingo a domingo Lutando para fazer dar certo Então não é fácil Chegar até aqui Mas é possível Se eu conseguir Você também pode conseguir Você também pode conseguir Tá bom? Isso aqui é o principal É a primeira coisa que eu quero Que você entenda Beleza? Agora eu vou te apresentar O que é a barbearia Então vamos mostrar para ela O que é Esse mundo da barbearia Então vamos lá então O que é a barbearia? Minha barbearia É uma profissão antiga Não sei se você sabia disso Mas A barbearia É uma das profissões Mais antigas que tem Tá? Se você ver Por que é mais antiga Primeiro Desde quando o homem Existe Já existia cabelo Então desde lá Já cortava esse cabelo Mas se você ver Mesmo buscar na internet Tem alguns artigos De até tipo Pedras que faziam Para cortar cabelo Alguns utensílios Alguns objetos Que eles usavam Para cortar cabelo Pessoal bem antigo mesmo Você vê que os barbeiros É... A história em si Do barbeiro Antigamente o barbeiro Ele... Ele era considerado Como o mestre da aldeia Porque ele era o único Que poderia tocar Na cabeça das pessoas E antigamente Tocar na cabeça das pessoas Era algo muito sério Porque Muitos acreditam Principalmente a parte da coroa Que quando você toca a mão Você transmite aquilo Que você tem Para aquela pessoa Então tipo assim Não era qualquer um Que poderia tocar Na cabeça das pessoas E só o barbeiro E esse barbeiro Ele era considerado Tipo um líder Daquela aldeia Era um cara respeitado Era um cara Que realmente Ele tinha ali Uma certa autoridade Na aldeia Porque ele era o único Que cortava o cabelo De todo mundo Então tipo A história da barbearia Ela é top Além disso Os barbeiros Eles eram cirurgiões também Eles eram cirurgiões Eles faziam Pequena cirurgia Eles faziam Extração de dente Acredita? Tipo era dentista Os caras faziam amputação Tanto é Que muitos acreditam Que o nome barbeiro Veio pelas barbeiragens Que eles faziam Porque imagina O cara machucava Ele ia lá E pau Cortava o dedo Dava o dente O barbeiro ia lá E arrancava o dente Tanto é Que naquela época Tinha barbeiros Que eram cirurgiões E barbeiros que não eram Mas os barbeiros cirurgiões Eles eram muito conhecidos Porque a casa deles Tinha um varal Onde eles penduravam As toalhas E as bandanas Às vezes as bandanas Com sangue Por conta das extrações Tanto é Que o próprio barbeiro Que está aqui Esse símbolo da barbearia Ele foi criado Através dessa história Dos barbeiros cirurgiões Porque começou Naquele tempo Todo mundo sabia ler Então Era objeto Que identificava O que tinha Em cada lugar E aí inventaram Esse poste Antigamente Era só Branco e vermelho Por conta Dessa toalha E dessas bandanas De sangue E aí Onde tinha Esse poste Branco e vermelho Com as listras Sabia que ele tinha Um barbeiro cirurgião Aí com a evolução Veio a cor azul Que alguns acreditam Que é Um é o sangue arterial Outro é o sangue venoso E também tem a parte Que uns falam Que a cor azul É dos Estados Unidos A América Enfim Só que hoje O barbeiro simboliza Onde tem um barbeiro Desse Tem um barbeiro Que faz bem Um cabelo Faz bem uma barba Se não existisse alguém Que soubesse cortar cabelo O que que aconteceu Com as pessoas? E é todo mundo Fica feio E é todo mundo Fica feio Sem estilo Sem reto Sem nada Eu lembro Que a minha avó Com a autoestima baixa Eu lembro que minha avó Cortava meu cabelo Quando eu era criança Porque a gente não tinha Muito dinheiro Meu Deus do céu Eu era feio Eu soubeu nas fotos Com criança Nunca arrumei uma namorada Na minha adolescente Era por isso Por isso que eu gosto De ser barbeiro E muitos que são barbeiros Hoje Tem prazer nisso Porque não é só cortar o cabelo Tu vê que a pessoa Sai transformada A pessoa sai tipo Cara obrigado E aí tu fica como Caramba Eu sou demais Entendeu? Então é um negócio Muito top mesmo Cortar cabelo Tu se sente mesmo Cara Porque tu deixa as pessoas Feias bonitas E as bonitas Mais bonitas ainda Tem muitas pessoas Que acham que barbearia É só cortar cabelo Aí o cara vê um videozinho Aqui no YouTube E aí o cara vê um video E fala Ah vou começar a cortar cabelo E o cara nunca muda de vida Com a barbearia Porque ele nunca enxergou As possibilidades com isso E hoje a barbearia É além de um corte de cabelo Principalmente com o crescimento Da internet Por isso que eu falei Lá no começo Yasmin É importante você entender De marketing Você se posicionar Porque já pensou Tu cresce na internet Tu cresce na internet As possibilidades É bem maior Esses dias Um aluno meu Falou assim Ah eu vou ser referência No meu bairro Aí eu falei Não cara Não pensa assim Queira ser referência No Brasil Porque se tu for referência No Brasil Automaticamente Tu vai ser no teu bairro Pensa grande Enxergue as possibilidades Entendeu Não pensa pequeno Não pensa só como Um cortador de cabelo E hoje Dá pra tu ser Barbeira No caso Dá pra você ser Uma influência Dentro da barbearia Através do trabalho Na internet Dá pra você ser Uma futura educadora Igual hoje eu tô te ensinando Já pensou amanhã Tu ensinando uma galera Dá pra tu ser educadora Na barbearia Então tipo assim Dá pra tu ser dona De uma barbearia Então o crescimento É enorme na barbeira Tem várias possibilidades O que mais É isso Eu já falei tudo Acho que tem umas coisas Mas tipo assim Tem várias possibilidades E principalmente Você trabalha na internet Já pensou Tu cresce Cortando o cabelo Faz os cabelos da hora Aí vem uma marca E fala Yasmin Eu vou te patrocinar Vou te pagar Mil reais por mês Só pra você cortar cabelo Com a minha maquininha Imagina É um negócio Que não passa Na nossa mente No início do curso A gente não tem ideia Entendeu E eu falo Porque tem barbeiros Que ganham Mil Cinco mil Dez mil Só pra contar com a máquina Quinze mil Num mês Só que ele ganhou nosso logo Porque se tornou uma autoridade Na barbearia E tá usando o marketing na internet O corte que era Dez Quinze Vinte Se você torna referência Pode ser Cem Duzentos Quinhentos Entendeu Ou até mais Então é essa visão Que é importante você Entender Que a barbearia Tem essas possibilidades Beleza Deu pra ter essa visão Tu tinha essa visão já Imaginava isso Não Tu achava que era só cortar cabelo E atender clientes Cortar cabelo Fazer a barba Isso já era Entendeu Então tipo assim Mano É um negócio Que pode realmente mudar a vida De quem enxerga E vai de cabeça nisso Entendeu Eu vejo que você Que fala bem Foca na internet A internet Acho que pode dar um Um up Na tua profissão Muito rápido Porque se tu for conhecida no Brasil Tu vai ser conhecida no bairro Entendeu Igual hoje Entendeu E aí barbosa Mas é isso É isso Entendeu É da hora Mas vamos pro próximo passo Hoje ela não vai ser só teórica A visão é que tu entendeu Que era barbearia Pra tu poder Ir com mais esforço Mas agora eu vou te apresentar Os materiais aqui Eu separei só alguns materiais Só pra ter uma visão Assim E saber como pegar O principal é a máquina De corte Então existem vários tipos De máquinas Tanto máquinas Com valor um pouco mais baixo Mais alto Mas o que eu indico É a máquina sem fio Além de ser mais leve É mais fácil manusear Te dar uma liberdade De cortar o cabelo Até na rua Se você quiser Entendeu Porque tem a bateria Que dura bem E outra coisa É um design Muito mais bacana Então pra você Que já quer investir nisso Imagina Essa aqui é um pouquinho Rosa Não é tão rosa Mas imagina Personalizando de rosa Então aqui é a máquina Eu já vou te mostrar Como segurar a máquina Vai ser o polegar Na parte de cima E aqui se você observar Toda máquina já tem Essas ondulações Aí Tá vendo Que aí vai o dedo indicador E os outros dedos Segurando E é onde você vai conseguir Fazer o movimento Faz assim Só com os dedos Só com os dedos Eu quero ver Isso Tem movimento só com o dedo Tem movimento com a mão Movimento no braço Mas aí é importante Você já entender Como segura Aqui liga Liga aí Isso Tu ligou Já posiciona Tu liga E posiciona Vai Isso Entendeu Daqui a pouco Você vai cortar O cabelo de um boneco Então Isso aqui É a parte Da máquina Tem também A máquina menor Que é a máquina De acabamento Que é a máquina Que ajuda a fazer O pezinho Do cabelo Fazer um risquinho Essa aqui é a máquina Da W Mark Máquina bacana Com os benefícios Também bom Então tipo assim São duas máquinas Que é importante Você ter no começo Pra você trabalhar Tem essa máquina Aqui Deixa eu ver Essa máquina Essa quadradinha Essa aqui é a Shave É uma máquina Que tira mais o gatilete Imagina O cara passar o gatilete E essa máquina Tirar mais o gatilete Então tipo assim Tem várias ferramentas Da hora Essa aqui Ela tira o fio Do cabelo Ao contrário Então fica aparecendo A pele mesmo Fica lisa Tira todo o fio Não fica nenhum fio No cabelo ali No couro cabeludo Tá Além disso Tem as tesouras Então assim Tem dois Tem na verdade Tem três tipos De tesouras Que é utilizado muito Que é a tesoura dentada Essa aqui Essa tesoura aqui É específica Pra tirar alguns Olumes do cabelo E tal Você vai aprender Isso nessa aula Nós temos também Dois modelos Que é A fio laser E a fio navalha Qual a diferença De uma pra outra A laser Uma lâmina dela Tem uns dentinhos Meio pequenos Que você vai sentir agora E a navalha As duas lâminas É lisa Tá Então um exemplo aqui Essa daqui É uma navalha Se você passar o dedo Aqui Vai ver que é liso Passa devagar Pra não cortar Pode passar o dedo Aí Tá vendo Liso Então essa aqui É uma tesoura Fio navalha O fio de corte Dela é navalha A tesoura Fio laser Uma lâmina dela É lisa E a outra lâmina Tem Tu vê que tem Um Umas Umas serrinhas Bem pequenas Passa aqui Pra tu ver Essa aqui é lisa Agora se tu passar aqui Tu vai sentir Que tem Meio que uma serrinha Percebeu Tem esses dentinhos Pra que serve esses dentinhos Pra segurar melhor o cabelo Então quando o cabelo Cai aqui Ele meio que engancha Então o corte É muito mais preciso Da fio laser Tá Agora uma fio navalha Também Boa de qualidade Uma tesoura Fio navalha de qualidade Ela chega a cortar Com perfeição Só que ela é muito utilizada Também em corte feminino Porque acaba texturizando Muito o cabelo Então um exemplo Se eu quero também Tirar o volume do cabelo O que é tirar o volume? Eu vim aqui E eu cortar Tirando só Pequenos cios Pra tirar o excesso De volume Tá vendo? Isso daqui se faz Com a tesoura de lâmina lisa Que é a laser Que é a navalha Perdão Porque se eu fizer Com aquela tesoura Que tem os ganchinhos Tem os dentinhos Vai enganchar E vai cortar o cabelo Por um todo Entendeu? Então tipo assim Cada uma tem uma especialidade Tem uma função E é importante você entender isso Barbosa Eu não tenho dinheiro Pra comprar todas Vou comprar só uma Aí você pode comprar uma navalha Porque a navalha Vai servir tanto pra cortar Como pra fazer Essas texturizações Entendeu? Legal Vamos fazer aqui no teu Brincadeira Tá? E aí é uma coisa importante Vamos aprender Como segurar A tesoura Tá? Vê se isso daqui Cabe bem aí No seu dedo Isso aqui é o dedo polegar Indicador médio E o anelar Que vai no anel Tá? E o mindinho Tu vai colocar o anelar Aqui ó Numa ela superior Isso O mindinho vai apoiar aqui E os outros dois Que é o médio indicador Vai apoiar aqui em cima Desse jeito Faz assim Deixa a mão reta Estica isso Então essa é a pegada De segurar a tesoura Agora ó Vira assim desse jeito O polegar Tu vai pegar a pontinha Só a pontinha Sem introduzir muito Só a pontinha mesmo Isso E vai fazer isso aqui Movimentar só o polegar Entendeu? Ó Isso aqui já tem que ficar assim Deixa isso aqui fixo Só a pontinha Isso Só a pontinha Sobe e desce Ó Agora vira a contrada Só o polegar Só o polegar Aqui não pode mexer Então deixa bem fixo Assim ó Aqui tem que deixar duro Deixa duro Dá uma viradinha pro lado E a pontinha do polegar Ó Ó Pontinha do polegar Ó pessoal Pra quem tá acompanhando Isso daqui é a ergonomia do corte Tá vendo que o teu dedo Não tá na pontinha Tá muito pra dentro Isso Ó Joga um pouquinho assim pro lado Tá Tô te falando Porque um exemplo Quando tu puxar aqui em cima Tu vai ter que saber trabalhar com a pontinha Mas aí É uma aula que tu vai ter Todo esse acompanhamento Tá bom? Só pra ter uma visão Não é no dedo médio Não é no dedo indicador É sempre no dedo anelar Dessa forma aqui Tá? E aí a gente corta Guarda Guarda desse jeito Ó Guarda assim Ó Guardei E outro jeito de guardar É aqui Ó Tá porque eu guardo Pra eu poder pegar O pente com a outra mão Entendeu? Tanto guardar aqui Ó Guardei Peguei o pente Ó Com a mesma mão Na verdade É Pega o pente agora Isso Aí viu O pente e a tesoura Vai trabalhar sempre com a mão só Porque a outra tem que estar livre Pra tu um exemplo Pra tu trabalhar no cabelo Então vai ser sempre com a mão só Levantei Coloquei Cortei Entendeu? Então vai ser sempre assim Com a mão só Fechou? Alguma dúvida por enquanto? Tá Tu vai treinar um pouquinho mais Sobre a ergonomia Mas só pra tu entender um pouquinho mais Além disso Tem o navalete Esse aqui é um navalete top Olha só De bigode Né? Meu navalete Tem vários estilos Então o navalete Antigamente era navalha Que aí não tinha lâmina Agora o navalete A gente coloca aquela gilete Pra poder fazer o pezinho Navalhar o cabelo Tudo direitinho Tá Além das máquinas Nós temos o pente 1, 2, 3, 4, 5, 6 E temos dois pentes Que é o pente meio E o pente um e meio Esses pentes É os pentes que dá a transição Nas marcações Na hora de fazer um corte de degradê Esses pentes aqui Vai ajudar muito A fazer um degradê Quem não tem esses pentes Tá passando um perrengue No degradê ainda Tá E O basicão Que é o espanador Tá bom? Pra você limpar o cliente Um tal Com essa talqueira aqui Que da hora Ó Shave em gel Tá Dá uma mãozinha aí Vem pouquinho aqui É um gelzinho Pra navalhar Pra não irritar A gente não navalha com água A gente navalha com gel Olha que legal Dá um frescozinho legal O borrifadorzinho O borrifadorzinho Já conhece E Temos também O laque Um laque Temos também Esse óleo aqui Que é um restirador de lâmina E lubrificador também Até que eu queria ver aqui Ele ajuda aqui A lubrificar melhor A rotação Da lâmina Olha o barulho Agora Viu que acelerou? Então além de lubrificar Ele acelera Porque limba E a lubrificação Do óleo Desse spray Acaba também Acelerando Tá São materiais Que ajudam muito A você ter um bom trabalho No dia a dia E O opcional também Da luva Que é mais A pegada higiênica Toma aí Dois pares Dois pares Pra você iniciar Os próximos pares É por sua conta Tá Ah Trabalhar de luva Eu tenho que trabalhar de luva É opcional É igual eu falei Lá no começo da aula É como você quer fazer Se você não quer trabalhar de luva Tudo bem Agora no quesito de segurança De biossegurança E tal De postura profissional É importante você trabalhar de luva Agora Fica uma opção sua Tem muitos profissionais Que não trabalham de luva Eu gosto de trabalhar de luva Eu acho que isso Dá uma postura diferenciada E é bacana E além da luva Temos isso aqui Que é a gola higiênica A gola higiênica É Pra poder Não ter o contato Da pele Com a capa Então exemplo Você coloca essa gola No pescoço do cliente E aí isso protege Pra que a capa Não pegue No 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 pescoço do cliente Ali E não fique suor Ali Tipo De cliente pra cliente Então é uma É uma higiene top Isso aí diferencia demais Com o trabalho no dia a dia Na barbearia Alguma dúvida? Não? Tem esses bonecos aqui também Que você consegue achar na internet Tá Boneco que ajudava você Treinar Praticar E não para de cantar aí Isso aí é Aluno entrando na comunidade E ó Esse barulho que tá tocando aí Isso pega na câmera aí Davi? Tá pegando? É um barulho de alunos Entrando na comunidade E eu já vou falar aqui agora Você viu Tocou umas 5 vezes São 5 alunos que já entrou Agora aqui Todo dia entra aluno Na comunidade Comunidade é o meu curso online De barbeiro profissional Do zero ao avançado Onde a gente passa estratégia De corte De visão sobre barbearia Também empreendedorismo E você Durante esses dias Você vai ter acesso Ao conteúdo que tá lá Mais um aluno entrando aí Essa aqui é a notificação De aluno que entra De venda do curso Mas enfim Tá sendo automático Eu tenho que falar Não dá pra me esconder Enfim Você vai ganhar o acesso Ao curso Pra você poder também Estudar online Beleza? Então É pra você viver barbearia Esses 10 dias Mergulhar na barbearia Então Nós vamos te dar uma aula aqui Sempre de 3, 4 horas Mas Depois que eu ir embora Você vai focar Em ver esses vídeos Que você vai ver Tudo que eu já falei Um pouquinho mais Você vai começar a ver Algumas dicas E aí a tua mente Vai começar a acelerar mais Em relação ao conhecimento Beleza? Posso contar contigo E estudar nessa parte? Então tá bom É isso aí E você que não é aluno ainda Eu vou deixar Na descrição aqui O link do curso Pra você entrar lá no site E conhecer Ver tudo que tem Todos os conteúdos São 7 certificados 7 ou 9? 9 9 certificados A equipe aí já deu um sinal 9 certificados E muito conteúdo Quase 200 aulas já tem lá Vamos adicionar A aula toda semana aí No mês 4 aulas novas Acompanha lá depois O link tá aí na descrição Fechou? Bora pra prática? Eu quero agora Que tu pratique Movimentando com a máquina Na valete Tudo E vamos que vamos Vamos ver como é que vai ser Essa parte Olha, a primeira coisa Segura a tesoura Ou aqui Igual te ensinei Tira do polegar 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 Segura a tesoura na mão direita O pente também na mão direita Tem que entender uma coisa Quando tu for cortar o cabelo Tu não pode vir com a tesoura até aqui Senão tu vai cortar teu dedo Primeira e segunda falange Não vai vir nessa falange daqui Aqui tu não corta Então tu vai vir só nessas duas partes aqui Chegou aqui tu para Pega o cabelo mais pro lado e corta Entendeu um exemplo Até de luva, eu não vou vir até Essa parte aqui, eu vou cortar Esse pedaço Aí eu vou, venho com o dedo um pouquinho mais pro lado Puxo o dedo para lá Aí eu tenho essa liberdade de cortar Porque senão tu vai cortar a luva, vai cortar teu dedo Vai sangrar, não vai ser legal para o cliente E não vai ser legal para você também De ficar sentindo a dor ali do corte É você abaixar o ombro Só que olha como a mão fica Como é que eu vou fazer aqui Eu vou dobrar a tesoura E olha só a pontinha do dedo como vai ficar É um pouquinho mais difícil Mas depois que tu aprende fica fácil Porque aqui ó, teu ombro está baixo E aí você não vai sentir dor Com o passado dos cortes Entendeu? Ó Pegou Isso é muito importante pessoal É a ergonomia Isso É, quase isso Só que tá vendo Isso aqui não pode acontecer Porque o teu dedo está todo introduzido O certo é isso aqui Tu está cortando assim, não tá? Tu vai fazer isso aqui Ó como o dedo foi O dedo vai de lado Ó pessoal O dedo vai de lado Vai Ó, para ficar mais fácil Calma aí Para ficar mais fácil Vai, tenta virar agora Sem virar a mão Como é que tu vai fazer? Tira o dedo do polegar Tira o dedo do polegar Desse jeito aqui ó Agora tu vai encaixar o polegar embaixo Só a pontinha Só para abrir e fechar Embaixo não Em cima Puxa Ó Tá assim ó Só desce aqui ó O indicador aqui Tem uma aula lá no curso Que tu vai ter o acesso E aí tu vai assistir lá E vai ficar fazendo Esse movimento em casa Esse movimento Não se aprende de uma hora para outra É muito difícil Eu mesmo demorei para aprender Tanto é que por muito tempo Eu fiquei cortando assim Porque eu falei Ah mano Não vou ficar aprendendo assim não Já corta assim Mas aí tem uma hora Que tu tem que evoluir né Tu tem que realmente Fazer da melhor maneira Para você não se prejudicar Então tu vai estudar Tu vai levar a tesoura Hoje E tu vai ficar Tentando baixar Tem um vídeo Olha lá Tu vai assistir esse vídeo Vai tentar baixar Até tu conseguir corrigir isso Tá vendo? Tem que ser desse jeito Desse jeito ó Ó mão diagonal aqui ó E dessa pegada Só vai deitar aqui a tesoura Entendeu? Ó Dobra aqui no final Seguro Tudo é treino Mas já entendeu A parte do corte Então isso é mais importante O mais importante é esse aqui Entendeu? Que tem que levantar Pegar Guardar o pente E cortar Ótimo A parte da agronomia É treinar Para tu corrigir isso Fechou? Faz mais uma vez Para a gente encerrar Essa parte Entendeu? Então é isso É pegar confiança E é treino Para você poder aprender Tá bom? Então esse cabelo aqui Dá até para usar para isso Eu vou deixar aqui Para tu ficar usando aqui Para isso depois Para poder treinar E treinar todo esse movimento Fechou? Vamos para a parte da máquina agora Esminha Antes de passar a parte da máquina Uma coisa que é muito importante Que eu ia deixar para passar depois Que é as partes da cabeça A gente estava trabalhando aqui No movimento Mas existem as partes da cabeça Que é a parte de cima Que é o topo Então toda vez que eu falar Parte do topo Eu me refiro à parte de cima Tem a lateral direita E a lateral esquerda Fechou? As duas laterais Temos a nuca Ó Aqui a nuca Essa região é a nuca E nós temos a coroa A coroa é essa região aqui Que pega aqui quase O meio aqui da nuca E um pouquinho aqui em cima Isso daqui é a coroa Como se tivesse aquela coroa aqui Entendeu? Aqui é a parte da coroa Então um exemplo E as minhas A coroa trabalha desse jeito Sabe o que é aqui? A nuca Ela começa aqui Depois desse ossinho aqui O occipital Se tu colocar aqui Bem aqui Tu tá vendo esse ossinho aqui? Então pessoal Se você olhar Bem aqui assim atrás Tem um ossinho Esse é o ossinho da divisão Da coroa para a nuca É o famoso ossinho É o occipital O nome desse ossinho Sempre a parte fina do pente Você vai pegar Bem aqui Dessa parte aqui Que nós chamamos de Recessão alta Tá? Bem nessa divisória aqui Dessa linha do perfil Dessa linha em diagonal E você vai puxar aqui Uma linha Tá vendo? Puxei a linha Segurei esse cabelo Eu só vou descer a linha de baixo Olha como já vem Com facilidade Tá vendo? Fechou? Entendeu? Divide aí Esse lado aí Para a gente Você pegar a máquina Pode fazer Só para separar Esse cabelo De cima Mais ou menos Parte aí Do topo e da lateral Deu para entender? Fez isso? Aí nós vamos trabalhar com a máquina aqui Só na lateral Fechou? Deixa eu pegar ali a máquina Para você já começar a entender O movimento da máquina Quando for trabalhar com a máquina Vai ter sempre uma mão Vai ser o pente Ou a escovinha Para limpar E a outra máquina em si Quando a máquina estiver com pente O indicador Vai segurar o pente aqui É importante O pente não cair E passar a zero no cabelo Pessoal O cliente quer a 2 Aí o pente cai E tu passa a zero Aí ó Vamos ligar a máquina Vamos trabalhar com a 2 Na alavanca fechada Que é ela Na alavanca alta Ó 2 baixa 2 alta Tá vendo? Sobe Alta é a alavanca aberta Baixa é a alavanca fechada Então baixa A alavanca fechada Sobe Quando eu abaixo a alavanca Fica na 2 alta Ó Tu vai segurar aqui Sempre uma mão na cabeça Do cliente Para tu apoiar Porque imagina O cliente está aqui E o cliente faz assim Aí já era Entendeu? Então segura Sem forçar Só a pontinha dos dedos Tá? Isso ó Deixa eu pegar aqui na tua mão Para você entender melhor o movimento Ó Isso Mão leve Isso aí Pessoal Para poder Dar uma Eu vou raspar os cabelos desse boneco já já Tá? Só vou deixar em cima Para ela treinar na tesoura Depois eu deixar esse boneco aqui Mas antes disso Nós vamos treinar na zero Quero que tu passa a zero Só na lateral Tá? Para a gente poder pegar um pouquinho melhor Então vamos colocar na zero baixa Que é a alavanca fechada E aí nós vamos subir Com a zero Só até a lateral Tá vendo? Só que agora nós vamos subir No movimento rent Tu lembra que a 2 a gente passou Rent e tirou para fora? Aquele é um movimento em C Que dá um formato de um C Tá vendo? Esse vai ser um movimento rent Conforme o formato da cabeça Quer dizer paralelo à cabeça Show né? Isso aqui é um corte dos vikings Fechou? Pode fazer o outro lado Rent Tá vendo? Aqui tu tá começando a fazer o movimento Esse aí de novo Pode fazer rent Eu quero que tu entenda Esse movimento aqui Isso O outro movimento já entendeu bem Agora eu quero que tu entenda Esse movimento rent Que lá na frente vai ser importante Sempre acompanha a simetria A cabeça tem essa linha curvada Então aqui tu vai curvando Isso Isso Acompanha Para tu não ficar com o corpo torto Acompanha Isso aí Aqui ó Um pedacinho aqui É isso aí pessoal Esse aqui é o desgracê Brincadeira Mas é isso Agora nós vamos para a última parte Dessa primeira aula E uma parte mais desafiadora Eu vou deixar essa parte aqui em cima Eu ia raspar tudo agora Mas eu vou deixar para ela treinar na tesoura Depois se cortar bem na tesoura Tu raspa Vai ficar contigo esse boneco aí Para tu treinar hoje Tá? E aí pessoal Nós vamos para a última parte dessa aula Que vai ser a parte mais desafiadora que tem Que é a parte do navalhete É a parte de como manusear o navalhete Como fazer ali o pezinho Não vai ter ninguém para fazer o pezinho hoje Mas ela vai fazer um treino Que é indicado para todo iniciante Que é um treino na bexiga Tá bom? Então na bexiga Se estourar a bexiga Cortou o cliente Entendeu? Então não pode cortar o cliente Não pode estourar a bexiga Bora para a aula Já estamos com a poltrona aqui As meninas aqui Poltrona bonita aí Para fazer o corte E o treino vai ser na bexiga Então vamos lá Agora para o gás Aquele gás A luz aqui Esse cliente ele é rosê Tu gosta de rosa mesmo Até a bexiga viu rosa dessa vez Que é barbeira em 10 dias Então já está pronto para o bombate Fechou Esme? Quer que eu deite um pouquinho assim? Vê se vai ficar melhor Deixa eu ver Então vamos lá pessoal Aí o que vai fazer aqui Deitei um pouquinho a cadeira Nós vamos colocar a espuma aqui De barbear E aí vamos mostrar o movimento De como trabalhar com o navalete Quero que você entenda Essa aqui é a caixinha da Gillette Segura aqui uma lâmina aqui Que você vai fazer a mesma coisa Que eu estou fazendo Segura Então veio assim A primeira coisa que você vai fazer Você vai dobrar no meio Dobrou Quebrou Show Aí ó Um exemplo Fez isso Você pode abrir rasgando já aqui É só rasgar Isso Aí vamos guardar uma aqui dentro Guarda Uma aqui dentro Para misturar Guardou Fechou aqui a caixinha Tirou a lâmina Tá? Tiramos a lâmina Tá vendo que tem um lado Que é dobrado assim Para lá Por causa do corte Então esse lado A gente vai sempre Para ficar mais fácil de colocar Eu vou abrir aqui O navalete Deixa eu abrir aqui o navalete Para tu ver Navalete Abrir aqui Tá? Para ficar mais fácil de colocar Eu vou colocar essa parte Que está dobrada Já no início da base Não vou colocar o contrário Se eu colocar o contrário Pode acabar empurrando Tá? Então eu vou colocar Dessa forma E aí ó Essa parte de cima Eu vou Dar uma levantadinha Para encaixar aqui Só para encaixar Encaixou Soltou Fechei Não tem problema De eu fazer isso Aqui não corta Só corta Se eu fazer assim Se encostar aqui Ela não vai cortar Só corta Se tu faz esse movimento Fiz isso Deixei pouca coisa Para dentro Por que é importante Pessoal Deixar Pouca parte Da lâmina Para fora Na verdade Eu falei para dentro Na verdade Pouca coisa para fora Porque se por algum acaso Você cortar o cliente No início O corte vai ser pequeno Se você deixar a lâmina Sabe Grande para fora O que acontece O corte é muito mais profundo E essa lâmina é afiada Então Se cortar profundo Vai ficar sangrando Sem parar Fez isso Fechou Por medida de segurança E fica aqui guardado Até a hora de ir navalhar Quando for navalhar Vai ser sempre um V Você vai colocar A forma de V E vai encaixar No polegar indicador E no dedo mindinho E no dedo médio Sempre assim No dedo mindinho E no dedo anelar O dedo médio Vai ficar sempre de apoio Para poder apoiar Eu apoio Que faço o movimento Movimento com indicador E polegar Entendeu Fechou Isso Mas sempre ao contrário A mão está ao contrário Isso Não, mas se faz a mão mesmo Isso Vai Agora Tu abre ele Só abrir Abriu Só levantando Tá vendo Que aqui tem uma pontinha É que aqui Pode pegar aqui Com a pontinha Com a pontinha Da unha E levantar É que eu prefiro Mais outro jeito Mas assim também dá Só levantou Puxando Faz assim com a pontinha Da unha Talvez você já quebra Um Viu Molezinha Tá aberto Deixa desse jeito Assim Me acompanha Deixa desse jeito Agora tu vai pegar A tua lâmina E tu vai encaixar Do jeito que eu te mostrei Anteriormente Segura Vem com Esse dedo aqui E joga por cima Esse aqui é aberto Esse aqui é aberto Isso Joga por cima Não, aqui Tem que levantar Empurra pra cima Isso Show Show Fecha Calma Calma Fecha aqui Ó Aqui ó Fechou Só fechar isso aqui Fechar Fechar Ó Esma Aqui ó Vou colocar Essa simula de barbear E pra você que tá acompanhando em casa Coloca também Essa simula de barbear Pra você poder ter o que limpar aqui Vou fazer todo esse movimento Pra espalhar aqui Tá E aí você já vai aprender A manusear O desafio aqui É você limpar Toda essa bexiga Sem estourar a bexiga Então eu vou te falar Os movimentos Que estoura a bexiga Como é que eu estouro a bexiga Se eu utilizar a ponta Como é que eu A ponta de frente Ou de trás Ou se eu fazer Esse movimento Na horizontal Então o movimento Vai ser só De cima pra baixo Fechou Pega a tua navalhete Dona Ó Então a primeira coisa que você vai fazer Você vai Colocar em V A navalhete Isso E vai pegar daquela forma Como eu te mostrei Esse dedo vai prender aqui E esse vai vir aqui Ó aqui o negocinho Pro polegar Entendeu Você vai fazer isso daqui É que tá preso assim Não pode ser pra dentro Pra fora Só pra prender Não trabalha com ela reta Assim a 90 graus Vai trabalhar Um pouquinho mais inclinada Tá vendo Entendeu Alguma dúvida Tá O dedo médio Vai apoiar Ó O dedo feio Apoia aqui E o indicador E o polegar Que vai dar o movimento É esse daqui Que vai dar o movimento Não tá errado Esse dedo aqui Esse dedo Polegar e indicador Isso Isso aí É aqui que vai mexer É aqui que vai mexer Parado não vai mexer Apoia Apoia com o dedo médio Agora tu vai fazer o movimento Entendeu Entendeu Aqui ó Pode deixar um pouquinho Mais inclinado Assim pra ter mais facilidade Isso Apoia com o dedo médio Aqui Isso Tá meio duro ainda Mas é normal Começo Pode levar o saco de bexiga pra casa Escreve Não deve precisar Começo Esse mesmo É isso aí pessoal Estamos chegando no final Da primeira aula Primeira aula Tem essa parte teórica Tem toda a parte Que é difícil Porque é onde o aluno Tem que aprender a pegar na máquina Tem que aprender a pegar na tesoura É a primeira vez que você pega no navalhete Então tipo assim É tantas informações Que acaba dificultando um pouco Às vezes é a hora que o aluno Acaba se abalando Meu Será que é isso mesmo? Será que eu vou conseguir? Isso passa na mente de todo mundo Passou na minha mente Tenho certeza que tá passando na mente dela também Tá? Então você tem que ter paciência É igual Ela falou Olha Agora tem que treinar É treinar É praticar É você entender que não é só Essa aula aqui já era Ela vai sair daqui Vai ficar treinando em casa Como manusear a tesoura Como pegar na máquina Como fazer na bexiga Por quê? Porque se você não treinar Não praticar Você não consegue chegar no resultado Então é o livro da sua entrega Tá? É desafiador Pelo primeiro dia de aula Dá pra ver que ela não manja nada mesmo Né? É a primeira vez mesmo É desafiador É uma pessoa crua do zero Então o desafio vai ser grande Mas se ela se dedicar Eu acredito que ela pode conseguir sim E você aí do outro lado Vem junto com a gente Você já teve um pouquinho dessa aula? Vai aí, mano Manuseia da tesoura Máquina Compre uma bexiguinha Vai treinando Vem nessa pegada E bora junto com a gente No barbeiro em 10 dias Barbeiro em 10 dias Vamos que vamos Não estourou ainda? É isso aí Parabéns Continua Então nós vamos dificultar Quando você também conseguir ver Que tá um pouco fácil A gente vai dar uma dificultada Que vai ser o quê? Nós vamos fazer uma estrela Aqui nessa bexiga E qual é a ideia de fazer a estrela? Não é só você aprender Fazer uma estrela Pra você fazer no cabelo Mas aí também você ter dificuldade Ali Porque você vai encontrar alguma dificuldade Pra poder trabalhar em ângulos diferentes E também com a metade da lâmina Que é um desafio maior Tá? Então você vai fazer Primeiro a letra A Tá? Uma letra A Você vai fazer Vou puxar pra um lado Com a ponta A ponta de cima Com a ponta de baixo Ó Mais uma linha em diagonal Ó Olha só Agora nós vamos unir A ponta de cima Com a ponta do outro lado Nessa mesma pegada Vai pra um lado Vai pro outro Aonde você encontrar mais facilidade Com muita paciência E muita calma Porque você tá começando hoje Então não vai já na confiança total Pra você não errar Aí ó O segredinho Deixar a ponta da estrela Um pouquinho mais fina Um pouquinho mais fina A pontinha da estrela Ela vai ficar bonita Aí as vezes Depois que você fez a estrela Você vai limpar toda a parte em volta E deixar a estrela Tá? Como que vai fazer isso? Vai fazer um contorno Tu vai limpar em volta Aqui Olha que bacana Então Vamos ver se ela vai conseguir Fazer a estrela aí Pra finalizar Essa aula de hoje Com chave de ouro Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela foi com tudo, eu falei, calma aí, pô. Tem que ter um pouquinho mais de capricho, mas o lance é entender os movimentos, tá? Cuidado para não se confundir na hora de segurar o navalite. É, indicador, ó, indicador e polegar. Isso, é essa pegada. Tem essa aula lá na comunidade, tá? Ela vai entrar para o curso lá, comunidade Barbeiro Barbosa. Assiste as aulas, as primeiras aulas é tudo isso. Como segurar a máquina, como segurar o navalite. Então, tu vai ter bem claro essa visão da aula de hoje para você poder tirar as dúvidas, tá bom? Então, assista, tá bom? Nós já mandamos aí o link no e-mail dela para ela poder já acessar essas aulas. E é isso, né? Acho que ficou bacana, né? Só faltou uma coisa só aqui, que é estourar a bexiga, que ninguém estourou. Mas é isso aí, né? A aula foi bacana demais. Então, pessoal, eu achei muito desafiadora, ainda mais na parte da gilete, a parte mais trabalhosa. Não vamos dizer difícil, mas a mais trabalhosa, porque você fica, ainda mais ali, que era uma estrela, que eu tinha que fazer os contornos. Então, você tem que ter um manuseio das mãos, né? Para segurar o navalite. Eu tenho meus dedos muito duros, que eu não sou acostumada a movimentar muito as mãos. Mas é uma coisa que, se você for treinando, você consegue. Porque ali eu já fui dando uma soltadinha nos dedos e fui conseguindo contornar, conduzindo aqui a navalite. E é uma coisa que eu vou treinar em casa, bastante. Porque, igual eu falei no começo, é uma coisa que eu quero fazer, é uma profissão que eu quero investir, é uma profissão que eu tive a oportunidade de entrar. Então, eu vou me aprofundar mais e eu vou treinar mais. Que Deus quiser, a minha mão vai ficar na bala. Na bala. Mas deixa eu fazer a pergunta, é muito desafiador no primeiro dia de aula, ainda mais quando já passa muita informação assim, porque a gente tem poucos dias, passou na tua mente assim, meu, não vou conseguir, mano, acho que eu vou desistir. Passou na minha, desisti não, mas passou na minha mente que a bexiga ia estourar, que eu ia passar a navalha em cima da estrela toda. E ali, eu com aquilo na minha mente, eu fui tentando, né, por mais que eu estivesse nervosa. E na parte da tesoura, como é que foi? Da tesoura também. Da tesoura é a parte, igual você falou, que eu chego muito pra cá e eu já cortei, né, outras vezes treinando aqui eu já cortei o dedo. E é uma coisa que eu tenho que treinar também, porque na hora que eu coloco eu esqueço e acaba batendo a tesoura, entendeu? Mas é uma parte mais fácil, eu acho mais fácil do que a navalha. A navalha é mais complicada. Mas o importante é que eu consegui, saiu toda a torta, a estrelinha, mas deu pra ver no fundo que era uma estrela. E não estourei a bexiga. E não estourei a bexiga. Então vai ser legal, não estourou, parabéns, é isso aí. Então é isso, vamos lá, te vejo no segundo, no terceiro, são dez episódios, eu te vejo nessa nova série aí, Barbeira em 10 dias. Pode ou não pode? Mulher, ela pode o que ela quiser, acredite. Até o próximo episódio, você ganha, Ermin? Eu sempre faço assim, valeu, não, ali na câmera assim, valeu, faz aí. Valeu.